É, oi gente, meu canal nunca foi assim de gameplay, mas eu resolvi postar essa gameplay aqui pra ver como é que vai sair no canal. Se vocês gostarem da gameplay, eu posso postar mais, então eu espero que gostem dessa demonstração de gameplay. Então se vocês quiserem mais gameplay, deixem aí nos comentários, podem sugerir jogos que dependendo eu posso comprar. Surgiram mais jogos da Steam, tá, tá, tchau. Não, como é que faz pra banir ele? Eu quero banir ele, eu só tô conseguindo kickar ele do servidor. Ó, ele entrou de novo. Ninguém quer aqui não, meu irmão. Como é que banir ele? Alguém fala, como é que, como é que banir o Vianna? Mano, o Azuloyd, pede pra esse cara parar de ficar entrando no servidor, pelo amor de Deus. Eu não sei como é que banir, eu só sei como é que kickar. Como é que kickar? Ô Azuloyd, tira ele da sua lista de amigos, que aí ele não vai ter acesso. Tirou ele? Tirou ele da lista de amigos? Ah não, o Vianna entrou de novo. Sai, Azuloyd. Aqui ó, mas eu prefiro essa versão aqui ó. Olha pra tela, olha pra tela, olha pra tela vocês dois. Essa versão aqui é bem melhor, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Epa. Ah tá. Não, você tá escutando a voz dele? Olha, olha a voz dele.